Boa tarde, senhoras e senhoras, senhoritas e senhoritos aqui presentes. Por certo, eu quero agradecer e colocar, fazer minha homenagem ao professor Amarés, um colega de 350 anos da Amarés, por toda essa disponibilidade de abrir a discussão, especialmente em uma faculdade de Direito, abrir uma discussão sobre a questão da população negra no Brasil. E acho que trazer alunos, fazer essa abertura de discussão é fundamental para tudo isso que os dois colegas agora, de muito conhecimento, de muita informação, de muita reflexão sobre o que significa ser negro no Brasil, ou mais do que isso, ser negro neste mundo, porque a gente está aqui falando de Brasil, mas ser negro na Argentina, no Uruguai, no Chile, ou seja, em qualquer lugar das Américas, é algo especialmente sofrido em termos do reconhecimento da sociedade a essas pessoas, a América inteira com o processo de escravidão, e a Europa, que acho que é na área, que já falava alguma coisa assim, de que hoje a Europa, quando podia ser muito interessante falar sobre questão racial ou defender, eventualmente, ou não se preocupar com esse tema, quando eles viviam na sua brancura constante e absoluta. Hoje a questão racial está no mundo inteiro, até porque os europeus primeiro colonizaram, escravizaram, escravizaram, destruíram o continente africano, e agora estão recebendo uma certa resposta, pequena para o meu gosto ainda, mas já estão recebendo uma resposta deles voltarem, se acomodarem, nascerem naqueles espaços, dizerem que são ingleses, franceses, alemães, e exigirem os direitos absolutos como qualquer um cidadão do local. Então, acho que esses movimentos são necessários para que a gente possa, de alguma forma, pensar, se falassem 125 anos, talvez uns 200 anos, a gente ter uma possibilidade de ter uma vida e uma sociedade justa, em que o corpo das pessoas não seja motivo, na verdade, de desespero, de obstáculos para a vida e até de morte, como é o nosso caso hoje. Bem, falado em constitucionalidade ou da constitucionalidade do decreto, acho que das falas todas eu talvez possa fazer uma certa postura no sentido de colocar os pontos mais fundamentais que os argumentos para a inconstitucionalidade do decreto estão aí postos, e onde a gente pode construir argumentos positivos no sentido de derrubar essas posições. Na verdade, na fala do Fernando, eu lembrei de algo que talvez a gente precise, nós temos um problema sério com memória, temos um problema sério com resgate histórico de diversos movimentos e aqui, nesse especial, a gente pode falar o seguinte, quando nós tivemos a primeira versão do Estatuto da Igualdade Racial, a parte que falava de quilombola é exatamente a parte que está no decreto. Se vocês buscarem, forem fazer uma pesquisa, vocês vão perceber que o texto original, na verdade, trazia, e daí eu creio que por mais discussões que tenham havido após, no momento de fazer o decreto segundo, que é este 4887, sem dúvida se buscou, e se viu, buscou talvez alguns dos argumentos ou de algum dos determinantes que estavam na versão do Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto foi sendo quebrado, 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 até sair, em 2010, essa lei, que eu não consigo lembrar o nome direito, mas é 12 mil e alguma coisa, foi de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que tem uma das, talvez, dos maiores desgostos, porque para a gente não falar uma palavra desagradável, então um dos grandes desgostos que eu creio que toda a população negra tem, e todas as pessoas antirracistas desse país tem, é de saber que o Estatuto foi aprovado com um relatório em que dizia que, entre outras barbaridades, dizia que o Brasil, na verdade, é um país que respeita os negros e que as mulatas que vão para o exterior dançar são exatamente algo que nós temos que nos orgulhar, que é assim que o Brasil, de alguma forma, homenageia a população negra. Então, todo o relatório que vai dar a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que retira absolutamente todos os componentes legais que são realmente executáveis, executáveis, efetivos, ou de efetividade, e deixa a coisa bastante fluida, ela foi aprovada exatamente em 2010. Então, às vezes me incomoda um pouco esta fala de quem foi, quem não foi, quem foi presidente, quem não foi presidente, nesta ou naquela época. Eu acho que nós estamos tratando de um país racista, em que as pessoas, políticos ou não políticos, a sociedade racista vai, na verdade, transmitir ou, de alguma forma, colocar o seu racismo nos momentos de decisão. Então, não adianta eu pensar neste P ou naquele P, ou neste presidente ou naquele presidente, nós temos exatamente um país racista, cujo governo, cujos governos, e daí vamos ser justos, todos os governos, têm sido os mais reprodutores desse racismo possível, em termos de políticas que sejam, de alguma forma, propostas ou com proposições de diminuir o impacto do racismo na qualidade de vida da sociedade brasileira, e muito especialmente na população negra. Então, acho que isso, para a gente poder pensar, quando está falando de argumentos para a inconstitucionalidade do decreto 4887, talvez a gente deva buscar a premissa desses argumentos, que é exatamente o desespero da sociedade brasileira em pensar que nós vamos ter negros possuindo terras, possuindo hectares de terras, possuindo vários hectares de terras. Esse, eu acho, que é a chamada. Este é o ponto fundamental de todos os processos, e daí, claro, quanto mais você estuda, quanto mais você se coloca, enfim, estuda e faz conjecturas, especialmente dentro do direito, você vai armar argumentos, buscar argumentos, que de alguma forma dêem conta deste grande desejo nacional, que é não ter negros dirigindo o país, não ter negros com propriedade, não ter negros de forma igual e de forma que possam estar no mesmo patamar ou na mesma possibilidade de qualidade de vida que a população branca. E sei que isso é desagradável dizer, eu sei que isso é uma fala que é agoniante, eu acho que é angustiante para todos nós, negros e brancos, termos que falar sobre relações raciais e termos que falar sobre racismo, porque nos incomoda profundamente. De uma forma, porque a gente sofre o racismo, de outra forma, porque a gente, sofrendo ou não, a gente exerce a cada minuto da nossa vida o racismo e temos que estar constantemente nos policiando para diminuir o impacto dessa nossa formação no nosso cotidiano, nas nossas posições. Pensando no poder judiciário e pensando que é uma das coisas que eu tenho falado bastante nos cursos de direito, e daí eu tenho que realmente voltar a parabenizar o professor Marés, o professor Gediel, que aqui está presente também, quando vão, de alguma forma, tentar incluir dentro da discussão das faculdades de direito, dos cursos de direito, algo para além daquele cotidiano da sociedade brasileira, pensado o padrão de população branca como aquela merecedora de ser sujeito de direito. Então, acho que quando nós temos essas possibilidades, a gente está abrindo um certo caminho para eventualmente conseguirmos chegar aos nossos desejos de ter uma sociedade mais solidária. Então, acho que o primeiro ponto que a gente deve colocar na questão da inconstitucionalidade do decreto não é a formalidade de um decreto que é dito como sendo formalmente violador da Constituição por conta de, de alguma forma, retirar o poder do legislativo, não é por conta de quem é ou não é quem não bola. Esses pontos todos são os argumentos trazidos para não permitir ou não conseguir visualizar no Brasil propriedade rural de pessoas negras tituladas com todo o desenvolvimento, com projetos em cima, com possibilidades de desenvolver e de criar, eventualmente, até porque não, proprietários negros com agronegócio, seja lá o que for, para desenvolver a sua família ou o país, enfim. Até porque eu parto da ideia de que o discurso do que um determinado desenvolvimento ele vai contra os meus princípios mais socialistas ou mais, enfim, comunistas que sejam, na verdade, a gente acaba fazendo esse discurso só para determinados grupos, porque a gente convive com o capitalismo o mais acirrado possível, a gente está para os outros, isso acaba sendo, de alguma forma, se não o mais agradável, mas também não nos incomoda, mas quando nós vamos falar de cotas para a universidade, nós buscamos as mazelas da universidade para dizer que primeiro vamos arrumar a universidade para depois deixar os negros entrar. Essa gentileza, na verdade, que a sociedade brasileira tem com os negros, e nós descartamos absolutamente, não precisamos dessa gentileza. Assim, para a população negra, quer dizer, de repente, por que não pensar que as populações negras rurais possam também ter os seus desenvolvimentos na medida daquilo que eles entendam que seja necessário, possível ou que tenha os seus gostos. E talvez seja esse o ponto que os contrários às terras quilombolas se desesperem, porque na cabeça deles, eles também têm a ideia de que eventualmente os negros sendo proprietários de terra vão ter a possibilidade de desenvolver e concorrer com eles eventualmente naquilo que seria produção, desenvolvimento, riqueza, uma série de possibilidades que o mundo nos traz e que aqui no Brasil a gente sabe que estão presentes. Então, acho que talvez a gente pudesse pensar que temos que trazer sempre este norte, eu diria, de fazer a discussão sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto. E daí a gente pode, então, partir. Quer dizer, na medida em que nós temos um decreto que vai fazer essa regulação e que os três talvez sejam os pontos fundamentais que o judiciário ou pelo menos que os contrários estão colocando no judiciário para discutir, que é a questão formal do decreto. O segundo ponto é a questão da desapropriação, que daí novamente nós voltamos à questão absoluta da propriedade da terra. E daí, para você juntar que a propriedade da terra não pode ser dada a esse grupo de pessoas, eu tenho que dizer que esse grupo de pessoas não existe. E, portanto, não há quilombos, não existe quilombos. Eu tenho até interessante um argumento aqui do Paraná, não posso dizer o nome porque seria antiético, mas que diz o seguinte, que os alemães, os italianos e os japoneses e os ucranianos e os poloneses chegaram também em diversos lugares para desenvolver, buscaram a terra, se assentaram nas terras e por que agora são os negros que têm que ter a terra, como é a propriedade da terra decretada pelo Estado. Quer dizer, até esses argumentos são utilizados. Daí até eu brinquei na réplica dizendo que eu não tinha tido notícias que eles tinham chegado aqui em navios acorrentados e que tinham sido escravizados por quase 400 anos, mas que ele, por favor, me trouxesse as informações que a gente, claro, que mudaria de ideia se ele trouxesse esse tipo de informação de que alemães, franceses, ingleses, enfim, europeus que aqui vieram nos sistemas de migração, vieram naturalmente para serem escravos, trabalhando como escravos, como foram os negros que vieram dos diversos países africanos. Então, vocês percebam que os argumentos eles fogem da racionalidade, eles são argumentos propostos para chegar a um determinado objetivo e não há, e acho que isso também é do nosso racismo, não há sequer um, como é que eu diria, uma preocupação com lógica da argumentação. Qualquer argumento que se utilize, ele vai ter o status de verdade por conta daquilo que se pretende e por conta do inconsciente coletivo nosso de que não precisa você estudar e você não precisa explicar quando você está falando de relações raciais. Eu não chego numa mesa como esta aqui para falar de física quântica se eu não for um físico e que tenha todo o conhecimento da tal da física quântica. Mas, todos nós aceitamos que chegue alguém e sente aqui para falar de relações raciais sem sequer saber exatamente do que está falando se deu alguma coisa a respeito qual é o conhecimento que ele tem a respeito disso. Ele se sente suficiente para falar porque afinal de contas ele vive aqui ele vê bastante negros ele está nessa sociedade e ele se sente seguro e suficiente para falar do que não conhece. E mais interessante do que isso é que as pessoas que escutam também recebem essas falas com a respeitabilidade da verdade porque também as cabeças das pessoas que estão sentadas pensam da mesma forma. Qualquer de nós pode falar sobre esse assunto. Eu não preciso estudar eu sou o suficiente para isso afinal eu domino nesta sociedade pelo menos no padrão daquilo que seria o sujeito de direito o indivíduo que é merecedor dentro de uma sociedade do tipo nosso. Então vejam eu estou aqui fazendo todas essas falas porque eu vejo que o companheiro Liel aqui ele fala exatamente das questões mais contundentes do ser quilombola e dos desejos dos interesses e da respeitabilidade que exige do Estado e da sociedade e o Fernando fala a respeito do processo muito especialmente então eu queria na verdade trazer esse contexto que faz com que nós cheguemos nesses espaços de nós termos mais de duas mil comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares nós temos tu disseste de trezentos? Não é duzentos e pouquinhos é duzentos e quinze né dessas dois mil e é dois mil quatrocentos já está em oitocentos né que são certificadas pela Fundação Palmares ou seja são comunidades negras rurais que se auto-identificaram como sendo quilombolas conforme está proposto nos regulamentos e conforme a naturalidade e a natureza da coisa né quer dizer e daí alguns também e um dos argumentos da inconstitucionalidade é exatamente a questão do devido processo legal como se para eu perguntar para alguém o que que como é que ele é qual é a sua existência eu estivesse com essa pergunta ofendendo o direito alheio e portanto eu preciso perguntar para todo mundo que está ao redor se quer participar da minha conversa com uma determinada pessoa para saber como é que ele se identifica né essa auto-identificação é algo absolutamente natural da nossa condição humana e é isso que é traz o decreto é isso que a Fundação Palmares faz ao certificar os grupos que requisitam essa certificação até por conta da formalidade do procedimento né o INCRA só conseguiu até hoje fazer titulação de 200 e alguma coisa de 215 falaram-se né comunidades no Brasil inteiro tem tem regionais do INCRA como de Minas Gerais que até 2011 a regional do INCRA tinha uma senhorita antropóloga para fazer os relatórios de todo o estado de Minas Gerais então com isso eu quero dizer o seguinte que há sem dúvida nenhuma um desejo absoluto da sociedade política brasileira de não fazer esses procedimentos de fazer com que o artigo 68 da Constituição chegue a passe na verdade anos após anos gerações após gerações sem ser realmente efetivado e daí claro a outra argumentação quer dizer quem é quilombola é um caso de inconstitucionalidade eu andei fazendo umas leituras e verifico claro daí até com outras opiniões de que este não é um não é um argumento que interfira na constitucionalidade do decreto o fato da de quem é quilombola e de fazer a definição de quilombola por que que definir quilombola pode ser constitucional ou inconstitucional não consigo fazer esse tipo de 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 conjectura na verdade é uma questão e nós todos sabemos que o direito tem leis que são absolutamente fechadas e leis que trazem conceitos abertos que são trazidos os conceitos a partir de relações de grupos relações sociais relações técnicas né como a própria história da droga todos nós sabemos o que é droga é aquilo que os conhecedores de droga dizem que é droga e portanto quem são quilombolas são aqueles que são quilombolas que vão dizer o que é quilombola e ajudados no caso brasileiro com diversos técnicos antropólogos sociólogos historiadores para de alguma forma dar uma consistência neste argumento logo este argumento ou esta este tópico não pode ser trazido naquilo que seria a argüição de inconstitucionalidade do decreto né a questão da desapropriação que daí é o ponto chave e que talvez não seja trazido nos argumentos de inconstitucionalidade como ponto chave mas que no fundo toda a questão trazida é exatamente a questão de como fazer ou seja da argumentação de que o decreto está criando né novas formas de desapropriação quando na verdade ele só está dizendo que se tiver gente em cima pessoas ou proprietários ou títulos de propriedade nas terras que foram definidas como quilombolas é claro que o Estado vai ter que ter um procedimento e o procedimento vai ser aquilo utilizado para diversas outras situações como é o caso de interesse público como é o caso de reforma agrária em que você já tem uma legislação tem todo um procedimento para fazer a desapropriação então o decreto não cria desapropriação só diz que no caso de ter né conjunto conjunção de de títulos ou de propriedade ou de posse nas terras quilombolas o Estado vai ter que realmente fazer alguma coisa porque não necessariamente aquelas terras foram realmente de espoliação claro que a gente sabe que é praticamente a maioria mas alguns a gente vai ter que realmente e daí é todo um procedimento que vai ter que ser feito e que não é o decreto que dá o procedimento como então não é o decreto que vai dizer quem vai perder ou quem vai ganhar terra porque este é um movimento à sequência então fazer esta argumentação de que a desapropriação é inconstitucional para dizer que o decreto é inconstitucional também não me parece que tenha suficiente é é suficiente argumentação ou suficiente razão né para a decretação de uma inconstitucionalidade de decreto por este ponto e o terceiro ponto eu falei em dois né mas tem um terceiro aqui bem interessante só dá licença de eu trocar meus óculos eu falei da questão do processo do devido processo legal porque realmente se você quebra o devido processo legal seria um movimento de inconstitucionalidade mas que na verdade quando você tem o relatório é o relatório de identificação ou seja o RTID né que é o relatório de identificação pronto né em que você e o que é este relatório pronto é o relatório antropológico para fazer todo um conhecimento daquela determinada população é um relatório agronômico e ambiental para saber como é que são aquelas terras se elas são se elas são passíveis né de receber as pessoas das pessoas poderem viver naquela terra enfim faz o georreferenciamento faz todo o movimento e diz olha esta terra aqui é quilombola quando eu digo isso daí sim que isso pode de alguma forma é contrariar determinados direitos vamos supor que alguém diga epa isso aqui está me prejudicando e daí se abre por certo todo o processo de defesa de contestação enfim todo o procedimento que é necessário quando você faz a determinação agora antes dessa determinação não existe não me parece haver lógica alguma de você ter que buscar o fazendeiro para ele participar do processo em que aquele grupo vai dizer olha eu vim de tal família eu estive aqui eu fiz isso aquilo que são movimentos de auto-identificação então este argumento da inconstitucionalidade por conta do processo do devido processo legal não me parece caber absolutamente exceto se o julgador quiser fazer mas por conta daí como eu dizia anteriormente de outro motivo que não é o devido processo desculpe desculpe você está tomando horário desculpe a questão daí eles levantam a questão da função social da propriedade que também não vem ao caso porque se a comunidade quilombola não tem a produção no nível daquilo que eventualmente um fazendeiro tem isso não pode ser chamado de violação de princípio nem da propriedade nem da função social da propriedade até porque e daí acho que é uma das uma da natureza na verdade do procedimento de recuperação da propriedade da comunidade quilombola é exatamente lhe dar possibilidade de investimentos e de poder na verdade fazer com que a sua produção e a sua qualidade de vida melhorem eu vejo na prática por exemplo e acho que aqui tem o pessoal que é do INCRA que pode dizer de que se você for um um membro de um projeto de assentamento do INCRA você tem uma série de políticas públicas você pode chegar até a prefeitura você pode chegar nos bancos você pode pedir financiamentos para determinados subsídios para determinadas coisas para você poder se desenvolver há toda uma uma infraestrutura para dar conta de algumas coisas ela é de alguma forma não ideal sem dúvida não é ideal mas o que eu quero dizer é que até o PRONAF por exemplo os assentados podem fazer pedidos pequenos agricultores podem fazer pedidos mas quilombola não pode fazer pedido ou seja por quê? porque ele não tem a estrutura exigida pelo programa para fazer o pedido e portanto ele não pode se aplicar para aquele determinado projeto nem para aquele determinado benefício não é? então vocês percebam que a a a a própria estrutura na verdade de fazer com que essas terras sejam de alguma forma organizadas dentro do do sistema jurídico para a a produção rural ou para a a propriedade rural que é necessária para quilombolas e que até o mesmo programa Brasil Quilombola que também é outro movimento que me perdoem quem de repente pode se sentir desagradado com a minha fala mas mesmo eu sendo servidora do Estado procuradora do Federal eu não posso deixar de dizer que esses programas são muito fantasiosos eles são programas que estão muito bem redigidos com estatísticas e com possibilidades inclusive de recursos bastante interessantes orçamentariamente mas que na prática eles acabam tendo problemas seríssimos porque não tem a devida implantação e a maioria das populações estão literalmente a ver navios que é mais aqui que eu tenho acho que já estou pensando os senhores e as senhoras também vamos ver a questão da ocupação das terras a questão da ocupação das terras eu acho que é a maior falácia que pode ser trazida quando se discute que as terras devem ser aquelas que estão sendo ocupadas ocupadas fisicamente mas se eu tiver um latifundiário que tem dois mil hectares de terra na sua propriedade ninguém pergunta nem quer saber o que é ocupar a terra para ele ocupar a terra é ter os dois mil hectares para uma família só como nós temos diversos e diversos e diversos casos então me parece que o termo ocupar ele tem esse duplo sentido quem ocupa tem alguém que ocupa e ocupa bem e tem alguém que ocupa restritivamente e daí a gente pode buscar inclusive do império na verdade essas valorações legislativas e de conceitos que sempre foram trazidos para a população negra o que é liberdade liberdade para negro é uma coisa liberdade para branco é outra a lei do ventre livre é muito tranquila para isso porque o ventre livre da mulher é um ventre livre que tinha que trabalhar para o senhor de escravo até o bebê completar 21 anos a lei dos sexagenários que dizia que aos 60 anos o dono de escravo não podia mais registrar e portanto ele era livre ele tinha que ficar três anos trabalhando para poder pagar esta liberdade com 60 anos naquela condição e ainda mais depois que ele saía ele ficava cinco anos sob olhar especial das forças de segurança do império porque ele não podia sair do local em que ele tinha sido libertado sob pena de ser preso chamado de vagabundo vadio e vagabundo então estas liberdades e o próprio termo acho que aqui deve ter constitucionalistas que eu nunca vi na verdade ainda nenhum trabalho para discutir a questão do tal do termo de liberto liberto para mim é uma coisa interessantíssima porque ou você é escravo ou você é livre mas não tinha um cara que era liberto e daí quando eu chamava ele de liberto eu dizia que ele tinha sido escravo foi libertado sabia que ele era negro e eu já tinha a ficha completa do indivíduo era um CPF do indivíduo na época era chamar uma pessoa de liberto então na verdade a liberdade para negros sempre foi uma liberdade diferenciada da liberdade para brancos e assim sucessivamente os diversos benefícios sociais no Brasil e para falar só de Brasil naturalmente os outros países também mas para falar só de Brasil esses benefícios sociais eles sempre foram valorados a partir do pertencimento racial dos indivíduos e assim tem sido a questão quilombola ou seja para que os indivíduos possam ter direito à terra eu tenho que pensar que esta terra só se for aquele lugar em que eles estão ali parados e se eventualmente eles foram escorraçados do espaço já perderam a sua possibilidade porque não estão mais e ainda a questão do tal do 88 e do 98 aliás são dois 88 né um 1888 outro 1900 é mais fantástico ainda porque puxa vida eu já li 350 vezes o tal do artigo 68 da constituição e não consegui ver dizendo que é só quem estava lá em 88 ou só quem foi fugido em 88 não está escrito e não está escrito em lugar algum né e aquele decreto fantástico que foi colocado e que foi colocado dentro exatamente desses parâmetros de pensar como é que eu tenho né conseguir passar na constituição um artigo que dava propriedade para a população negra rural e como é que eu faço com que ela nunca tenha essa propriedade então tá vamos colocar isso aqui no decreto que naturalmente foi e eu me parece né não posso afirmar mas me parece que a proposição do estatuto da igualdade racial com aqueles argumentos com o item né a chamada para quilombo deve ter sido até porque ela foi promovida de outra forma com outro movimento de outra com outra perspectiva que traz na verdade uma recuperação daquilo que seria o dizer do artigo 68 da DCT né então eu acho que a gente pode pensar né pra que a gente é tenha um pé mais no chão digamos com relação a constitucionalidade do decreto é que a constitucionalidade dele está em todos os procedimentos não é e que todos os argumentos contrários eles são argumentos contrários promovidos com aquilo que seria o exercício na verdade camuflado do racismo nacional da sociedade brasileira que daí não é só do Estado mas é aliás não é só da sociedade política mas é da sociedade política e sociedade civil e acho que esses talvez tenham que ser os movimentos em que tanto a comunidade quilombola como aqui na universidade os estudantes os professores enfim a discussão a respeito do decreto 4287 ele tem ao meu ver que partir desta premissa do racismo nacional pra que a gente possa ter maior possibilidade de como é que eu diria de sensibilizar tem gente que não gosta muito dessa palavra mas de repente deixar as pessoas mais disponíveis mais sensíveis a pensar no que que está se falando e eu trago até pra terminar que eu assisti o julgamento das cotas raciais do Supremo e uma coisa eu consegui trazer não sei se todas as pessoas mas por certo muitas pessoas que o que fez na verdade os juízes do tribunal ou seja os ministros do Supremo Tribunal julgarem a favor das cotas raciais ou seja a favor da particularidade de políticas públicas para a população negra foi a peça do racismo porque o que foi trazido foi que na verdade nós vivemos num país racista e o que o Estado vai fazer para diminuir e daí nenhum dos ministros mesmo os mais reacionários como Gilmar Mendes não teve coragem de dizer eu sou racista e daí foi obrigada a dizer ele desfez é interessantíssimo se vocês lerem o voto ele desfez tudo e no fim disse assim mas eu voto pela constitucionalidade entendeu porque provavelmente para ele deve ter sido uma das coisas mais difíceis dele dizer como outros lá eu acho que todos os ministros alguns deles a gente percebia que tinha uma convicção mas a maioria deles não quis ser chamado de racista e os argumentos que foram trazidos na contra-argumentação ou seja na réplica da proposição da da DBF na verdade elas chamavam de cara a questão do racismo na sociedade o porquê que realmente você precisava de ter políticas particularizadas para a população e o dizer ao contrário como um dos ministros até disse que na verdade eu não posso dizer que não tem racismo e se o racismo traz isso eu também não posso dizer que não pode ser e portanto é constitucional as cotas então percebam que ao mesmo tempo em que toda a sociedade ela é intrinsecamente naturalmente infelizmente naturalmente racista ela tem maior pavor de que isso venha à tona de que alguém saiba ou de que ela tenha que dizer ou de que um movimento dela possa dizer que é então eu trago argumentos outros e faço uma série de conjecturas para colocar o meu racismo na verdade bem enroscadinho bem abaixadinho e que torcendo na verdade que ninguém perceba então acho que a gente pode pensar em fazer discussões também a respeito disso para de alguma forma sensibilizar os julgadores no sentido de não votar pela inconstitucionalidade especialmente no caso específico do paião de tênis que está aí para ser julgado muito obrigada obrigado Obrigada.